Oi gente, eu sou a professora Nádia Cicleide, sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje faremos mais um ditado de palavras com ER no início, no meio e no final, tá bom? E se você curte os meus ditados, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Mas como funciona o nosso ditado para você que está chegando agora? Eu irei ditar 20 palavras e você irá copiar em sua folha ou em seu caderno. Quando eu terminar de ditar as 20 palavras, eu irei copiar todas elas aqui no quadro e você poderá fazer suas correções. Se você quiser tornar o ditado mais divertido, marque 5 pontinhos em cada palavra que você acertar. E se você acertar as 20 palavras, ao final você acumulará 100 pontos. Caso você erre alguma palavra, quando terminarmos as correções, pegue as palavras que você errou e copie cada uma 10 vezes. Porque assim você irá memorizar e não vai esquecer mais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso ditado. Escrevam aí a primeira palavra. Ervilha. Ervilha. Ergonomia. 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 Terceira. Fermento. 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 Quarta palavra. Sertanejo. 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 Se você achar que eu estou indo muito rápida, dê uma pausa no vídeo, copie a palavrinha e depois você volta. Porém, se o vídeo estiver na estreia, deixe terminar a estreia e aí você assiste novamente, tá bom? Vamos lá, quinta palavra. Termômetro. 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 Nuna. Nuna. Verbete. 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 Décima palavra. Enxergar. Enxergar. Décima primeira. Certeza. Certeza. Décima segunda. Fraternidade. 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 Décima terceira palavra. Resplandecer. 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 Décima quarta. Conhecer. Conhecer. Décima quinta. Erfume. Erfume. Décima sexta. Prazer. Prazer. Décima sétima. Escrever. 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 Décima oitava palavra. Divertido. Divertido. Décima nona. Esperto. Esperto. Vigésima e última. Vermelho. Vermelho. Então vamos lá. Vamos fazer nossas correções. Primeira palavra. Ervilha. Ervilha. Olha aí gente. Se você escreveu ervilha desta forma, você acertou. Marque cinco pontinhos. Segunda palavra. Ergonomia. Ergonomia. Perceira palavra. Fermento. Perceira palavra. Perceira palavra. Olha aí gente. Como se escreve. Ergonomia. Ergonomia. Terceira palavra. Perceira palavra. Fermento. Perceira palavra. A quinta palavra, termômetro. Observe que a palavra sertanejo é com J. E termômetro tem um acento circunflexo no primeiro O. Vejamos a sexta palavra, percussão. Olha aí, gente, como se escreve percussão, tem dois S's. Sétima palavra, verdura. Oitava palavra, cercado. Nona palavra, verbete. Décima palavra, enxergar. Olha aí, gente, quem quiser dar uma pausa para fazer suas correções, vou apagar aqui para trazer o restante, tá bom? Vamos lá, continuando nossas correções. Décima primeira palavra, certeza. Olha aí, gente, se você escreveu certeza com C e com Z, você acertou. Vamos lá. Décima segunda palavra, fraternidade. Olha aí, gente, como se escreve fraternidade. Olha aí, como se escreve fraternidade. Se você acertou, marque cinco pontinhos. Vamos lá. Décima terceira palavra, resplandecer. Olha aí, gente, como se escreve resplandecer. Décima quarta palavra, conhecer. Olha aí, como se escreve conhecer. Vamos lá, décima sexta palavra, prazer. Décima sétima, escrever. Décima oitava, divertido. Olha aí, gente, vai marcando cinco pontinhos em cada palavrinha que você acertou. Décima nona palavra, esperto. Vigésima e última palavra, vermelho. Olha aí, gente, quem quiser dar uma pausa pra fazer suas correções. Espero que vocês tenham acertado aí todas as palavrinhas. Parabéns a todos pela participação. Lembrando que eu irei deixar uma atividade aí na descrição do vídeo com estas palavrinhas para que vocês possam imprimir e praticar. Agora é a hora de você pegar as palavrinhas que errou e copiar cada uma dez vezes, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sempre respondo a todos. Tchau e até um próximo vídeo. Tchau.